Boa tarde, bem-vindo ao Burger King! O meu vão ser dois walkers. Você gostaria de adicionar sorbato de potássio? Não sei o que é isso. É um conservante bem artificial. Não! Glutamato monossódico. Oi? Gostaria de levar junto o benzoato de sódio. Não! Você paga o tiro, irmão. É isso? Não! Se ninguém quer corantes, conservantes e aromatizantes artificiais na comida, por que ainda tem gente colocando? Burger King. Comida de verdade. Amém!